Ontem, durante o início da partida, antes do início da partida, o SESI Franca Basquetebol fez uma ação em prol do dia da conscientização da síndrome de Down, com a clínica Aprimória aqui de Franca, levando vários jovens portadores à síndrome de Down, participando, portanto, da abertura do jogo, da execução do hino nacional e toda a confraternização e conscientização junto ao público no Pedro Cão e também na transmissão esportiva pela TV de canal Apaco. Enfim, é o SESI Franca Basquetebol, mandando bem dentro e fora de quadra, como sempre, né Samuel? Pois é, é o esporte, como ferramenta também para despertar, incentivar e conscientizar nos mais aspectos de campanhas, não só essa, mas outras campanhas, como o SESI tem feito também.